Tá Galudo, tá Galera, tá Galera, tá Garulo. Não é o cara que faz o podcast lá? Galudo, Garela? É. Galudo, tá Galudo, tá Galera? Galudo, galera. Galudo, galera. De quem que tu tá tentando pensar? Ah não, é o Balela, né? Balela o nome dele. Porra! O cara que faz o podcast. Galudo, galera. Balela. É Balela o nome dele? Pra saber o que é. Dele? Balela é o podcast do... Mas e o nome do cara? Sim, tem esse podcast. Calango! Mas tem o cara de inteligência limitada, não sei o que, Balela. Inteligência eliminada? Inteligência limitada, Afonso Balela. Porra, não sei o que eu tô maluco. O cara tem um nome parecido com isso, mano. Inteligência eliminada? Afonso. Afonso Balela. Inteligência limitada, mano. O podcast mais famoso. Inteligência eliminada é o que acontece quando a gente vê esse tipo de coisa. Olha, já era o Vilela, irmão. Deus! Antônio Balela. Não, foi Afonso Balela, eu acho. Eu tô aqui no... Galudo, galera. Tô aqui no podcast do Afonso Balela, inteligência eliminada. Hoje a gente... Mano, na moral... Inteligência eliminada do Afonso Balela. Famoso. Tô aqui no podcast do Afonso Balela. Tô aqui no podcast do Afonso Balela. Tô aqui no podcast do Afonso Balela. Obrigado.